Para você que está iniciando na carreira de corretor de imóveis, a melhor dica que eu posso te dar é procure um corretor de imóveis para te acompanhar já com experiência. Um corretor de imóveis que não esqueça de valores e princípios morais. Então nesse sentido é um corretor de imóveis que tem experiência, que possa compartilhar com você conhecimento. Então nesse sentido é o que eu acredito que você tenha que buscar para você obter sucesso na carreira de corretor de imóveis. E buscar fazer o melhor sempre, se atualizar, buscar especialização para que você esteja acompanhando o mercado imobiliário. É importantíssimo você não esquecer dos regulamentos do Cresce. É uma profissão maravilhosa. Aqui você vai obter bons resultados, desde que tenha disciplina. Disciplina em estar ativamente buscando conhecimento, ativamente superando desafios. Porque o mercado imobiliário é desafiador o tempo inteiro. E você que é corretor de imóveis iniciante, você tem que ter comprometimento. Acordar cedo, atender o cliente até o período aí, vamos ver, até passar dos oito horas de trabalho. Porque às vezes você tem aquela filosofia de CLT, aqui não. Aqui você faz os seus próprios ganhos. Então, o seu sucesso e fracasso, ele está juntinho. Ele está intrinsecamente aí ligado àquilo que você executa no seu dia a dia. Bom, executado no dia a dia, você tem que buscar sempre estar ali de olho nas plataformas, em relação a Facebook, Instagram, que é onde o pessoal hoje, o proprietário de imóvel, ele sempre está ali colocando porque ele está buscando vender o imóvel dele direto. Então, você está ali, sempre de olho, buscando, agranhando aqueles imóveis. Então, você tem que estar de olho nisso para abrir um diálogo com ele, fazer a captação desse imóvel. Porém, você também tem a oportunidade de ter clientes lá nessas plataformas, além de ter aí outras plataformas aí pagas para você poder obter o seu cliente. Então, você tem que estar de olho para que você possa fazer boas captações de imóveis, atender o cliente com qualidade, entregando aquele produto que ele deseja dentro de uma negociação saudável. Então, você tem que estar de olho nisso aí. Eu acho que a dica que eu posso contribuir para quem está fazendo uma transição de carreira é você acreditar infalivelmente que você vai vencer. Essa é a primeira dica. Quando você tem determinação suficiente para poder alcançar, então você vai se especializar. E essa especialização para o mercado imobiliário é fundamental. Porque o corretor de imóveis hoje, ele vai além de apresentar imóvel. Ele tem que encontrar as melhores soluções para o cliente. É onde eu acredito na fidelização do cliente. Então, fora do que o mercado fala que vai gerar leads qualificados, quem gera lead qualificado, quem qualifica esse lead, vamos melhor dizer, é o corretor de imóveis dentro das soluções que ele encontra para viabilizar o negócio para o cliente. Eu costumo falar assim que eu tenho o privilégio de participar da realização de um sonho. Porque, na verdade, eu contribuo para isso. Então, nesse sentido, quando eu olho para o mercado imobiliário e vejo a oportunidade que tem, aí eu vou buscar uma escola para que eu pudesse atuar nesse mercado. Como que eu poderia estar preparado? E aí o IBRESP, ele me trouxe uma visão também de mercado um pouco mais aprofundada quando eu comecei a entender os processos que ocorrem dentro do mercado imobiliário. Tanto no âmbito jurídico, quanto aí na abordagem de clientes. Então, o IBRESP, ele foi fundamental para esse meu posicionamento de mercado. Então, eu somei os dois. Somei a experiência que eu já tinha no mercado de compras, na parte de negociação, e mais o conhecimento que o IBRESP me proporcionou e fui para o mercado imobiliário. Então, eu comecei em 2017, basicamente, com muita fé. Naturalmente, esse mercado imobiliário é exigente. Então, a especialização faz com que você siga em frente, atendendo os clientes com excelência.